Música E aí galera que é seu churro canal, tudo bom com vocês? Esses dias eu assisti Invocação do Mal Aí eu fui sem medo, daí o pessoal dizendo que era foda, não sei quem, não sei quem lá Eu digo, meu patrão, eu sou expert em assistir filme de terror, deixa comigo Começou, era o trailer de Procurando Dória e eu já tava gritando Só que eu tava com medo porque antes de assistir o filme, eu fui ler as coisas que o pessoal falava desse filme Aí dizia, ah, uma sessão no cinema tal, é, a freira, a freira fantasma do filme apareceu no cinema Não sei quem, em Brasília foi assistir, a freira tava aparecendo no cinema Eu digo, aparece, eu já tava preparado que eu já tava aqui, só no mesmo aqui, já tava esperando essa freira aparecer Eu tava assistindo aqui de boa, chegava uma pessoa atrasada Desculpa senhor, foi mal, desculpa Pode sentar aqui, pode sentar aqui, tá uma vaga esse lado aqui Fica de boa, pode sentar aí tranquilo aí, viu Pra assistir o filme aí Assustar o cão, falar da puta O filme começa com aquela mulher lá que é tipo caçadora de fantasma Isso, passa o avião agora, diabo Tem um cara, tem um cara e tem uma mulher que caça fantasma, caça espírito E eles são casados os dois, porque esse tipo de gente só dá certo junto Você não vai ver um casal tipo assim, ah você faz o que? Eu caço espíritos, e você faz o que? Não, eu sou da Assembleia de Deus Não tem, doido só dá certo com doido Aí eles tão numa casa, revivendo um negócio ali Ai, bota a mão em cima da mesa, vamos sentir o espírito E o povo não entende que quando a pessoa morre, ela vai pro lugar, deixa ela lá, pra lá Não, tem que conectar com as pessoas Aí eles tão nessa casa que tem todos esses negócios de fantasma Ah, não sei o que, a porta abre só Minha gente, se a porta abre só, não é coisa de Deus Primeira coisa que eu vou fazer quando eu for comprar uma casa, é conferir as portas Ei, meu patrão, essa casa, como é que tá o reboco? Mas o reboco aqui tá ótimo, ótimas condições, tá tudo no bom e do melhor E a estelha, como é que tá? Rapaz, tá perfeito, em perfeito estado, precisa ver, foi colocado agora, faz agora duas semanas E as portas? Cara, a porta é de ótima qualidade, uma madeira importada que veio do... Ela abre só? Rapaz, de vez em quando o vento bate, ela abre um pouco Não, eu quero não, tchau Até mais, pode vender pra outra pessoa Tchau Aí no filme tem uns meninos correndo e sorrindo Porque sempre tem uns meninos Todo menino tem que tá lá no meio Toda cor tem um menino correndo, um diabo Aí apareceu a freira Ai, meu Deus Diabo, uma freira, ré a feia Só o sangue descendo aqui da gengiva, saindo entre os dentes, o sangue ré descendo Eu sei que a qualquer momento ia aparecer o dentista do comercial da Colgate Dizer assim, ó, isso pode ser gengibítico que causa maldade E eu já procurando a freira aqui no cinema, aqui ó Vem, vem, vem Aí tem uma cena que é a famíliazinha, pobrezinha, numa casinha pobrezinha e tal Aí tem a menina querendo brincar com o negocinho que mexe de conversar com os espíritos Pra quê? Ô, meu Deus, deixa isso aí pra Chico Xavier, minha filha Esse raio é pobre, quer conversar com o demônio ainda Menino, menino, toda hora, meu Deus Dá trabalho, só dá trabalho A menina tá comendo biscoito A mãe fala Menino, não come biscoito que de noite vai dar sede Não, eu vou comer só um pouquinho O que é que acontece? Comeu os diabos dos biscoitos tudinho Quando foi de mais lugar, levantou pra beber água Aí o menino levanta, vai na cozinha, cruza a casa todinha Não liga uma luz No filme, o menino não liga uma luz Vai até na cozinha com tudo escuro Eu, se eu for na cozinha, eu vou acendendo as luzes tudinho Vou cantando Porque quem canta os malos espanta E aí das músicas que eu canto é de capoeira Que é pra espantar os malos E o diabo já saber que é o selo tá ali, ó A outra irmã dos meninos já começa a conversar com ela mesmo Sentado na cama de madrugada Não, não Solta ele, por favor, solta Não, não O Billy, o Billy Com essa aqui eu já não ficava dentro de casa não Eu já ia morar na rua, não tava nem aí Mas não, viu? A irmã conversando sozinha de madrugada Vai fazer o quê? Não, eu vou dormir porque é normal Isso é normal Conversar sozinho Oh meu Deus, eu faço isso todo dia Na hora que o menino vai beber água de madrugada Tem uma hora que ele tá voltando da água O que é que ele faz? Ele ferrou uma barraquinha pra ele brincar Ele chuta um carrinho pra dentro da barraquinha Beleza, foi pra cama dele Quando pensa que não O carro que ele chutou pra dentro da barraquinha Começa a vir sozinho Até a beirada da cama dele aqui, ó O que é que ele faz? Ele grita? Ele corre? Ele caga na roupa? Ele se mela todinho de bosta? Ele se caga todinho igual um senhor de 85 anos Quando não tem mais controle das pregas do cu? Não Ele joga o carrinho de novo pra dentro da barraca Começa a brincar com o capeta Aí do nada O diabo do carrinho do menino sai gritando de bombeiro Um susto da porra E o pior que trilha sonora de filme É o que deixa tudo com medo Porque fica todo mundo olhando assim, ó Se alguém esbarra numa cadeira Por que que a trilha sonora é assim? Por que não bota Damares? Bota Damares no filme a trilha sonora Bota o monstro lá, bota Bota o susto, bota Mas bota Damares Aí tem hora que a menininha tá assistindo televisão Do nada vem um cara morto de trás da televisão E fala assim Minha casa Fosse comigo, eu conversava com o morto Eu dizia Meu patrão, essa aqui é sua casa Pode ficar com ela, rapaz Negócio de ficar brigando com o negócio de casa, rapaz Besteira Nessa casa toda hora aparece um morto A pessoa que morou na casa disse que a casa é dela Por que que só aparece de madrugada? Por que que espírito? Por que que demônio? Só quer conversar com as pessoas de madrugada Só chega nesse horário É o que? O demônio é de que? Do Japão? Que não vem na hora do almoço Senta, come com a pessoa na mesa Explica Rapaz, essa casa é minha É porque eu morri E ficou umas pendências aí Umas paradas E aí eu voltei pra consertar o negócio Pronto Aí não Tem que aparecer de madrugada Acaba tá dormindo Bora saindo daqui que eu morri Mas essa cama é minha Tem uma cena que a freira da gente de vídeo Começa a caminhar pela casa dos caras que caçam fantasmas Fica caminhando Já comecei a olhar pro cinema aqui Vem, filha A famíliazinha pobrezinha toda perturbada Com o satanás na casa dela O pobrezinho sai de casa O pessoal vai lá pra casa dos outros O satanás vai atentar na casa dos outros Aí eles chamam a mulher que caça fantasma E o cara que caça fantasma Pra poder resolver o problema deles, né? Fiz assim, olha Seguinte A gente tem uma casa, né? Tava aqui tranquilo Do nada Começou a aparecer uns negócios dos demônios A cama da minha frente Tem nem negócio de hidromassagem Que começou a tremer a minha cama ali Aparece um demônio dizendo que a casa é dele Fica imagino essa mulher recebendo visita em casa Oi, Claudinha Tudo bem, mulher? Como é que tá? Vamos entrando Tô toda molhada aqui Tava lavando o louço ali Vou entrando, vem Só não repara do demônio, hein? Não repara na bagunça, não é do demônio Aí a família que caça fantasma Começa a fazer uns testes na casa Pra ver se é demônio mesmo Tem que fazer o teste, né? Bota a menina pra sentar na cadeira Porque o véio morreu Descobriram que o véio morreu Na cadeira que a menina gostava de sentar Cadeira se mexer só Um monte de putaria Esse negócio de cadeira que se mexe só Também não gosto não, viu? Porta que abre só Cadeira de balanço que se mexe só Aí a galera começa a conversar Com o espírito da casa, né? Que isso é normal, muito bom É interagir, né? A gente precisa de união Jesus diz pra amar o próximo Ah, mas não tá vivo Mas tá próximo Tá ali na casa Amar os pedros também E conversa com ele É interação E eu assistindo aqui no cinema Pessoa que não Olha só uma cabecinha Se mexe E eu digo Vem, diz cara Vem, fala Outra pessoa atrasada Chegando Dá vontade de pegar Você vai tomar no teu cu Fé lá da puta Aí tem hora do filme Que o espírito se manifesta Na menina E é cadeira voando É mesa batendo Mesa voando As cadeiras batem na mesa Gente correndo Pra um lado e pro outro Quebrando tudo Tudo desrebentando Quebrando tudo Parece uma roda punk Todo mundo gritando Não aparece o diabo da freira No canto do quarto, macho O que é que espírito Só aparece em canto E espírito tem essas besteiras Só quer aparecer se for nos cantos Acaba tá deitado aqui Olha pra ali Se tiver deitado pra cá Por isso que quando eu fizer Uma casa Vou fazer ela toda redonda Que é pro diabo Não aparecer em canto nenhum Se você tiver gostado Desse vídeo Não se esquece De clicar aqui embaixo No YouTube Em gostei Que o pessoal Às vezes esquece Tá acabando o vídeo Já fecha Nem clica em gostei Aí tu não ajuda o negro Volta lá no meu Facebook Quando eu postei esse vídeo Tipo assim Vídeo novo Invocação do mal Não sei o que Você clica lá em curtir E marca seus amigos Nos comentários E assim Ah que massa O cara que assiste Invocação do mal Olha o que ele falou Não sei o que Que aí ele Às vezes tem gente Que tem medo de assistir o filme Pois assiste aqui Que não tem medo não E se inscreve no canal Pra nunca perder Deu vídeo novo É nóis Estamos chegando a 10 milhões Hein galera Queria até pedir desculpa A vocês que eu tô demorando A gravar Que minha câmera quebrou E essa daqui Esse que eu tô aqui É o meu celular Eu tô gravando do celular Tá? Pra não ficar sem vídeo Mas valeu É isso aí Valeu galera E olha só hein Eu estou fazendo vários shows Vai aparecer aqui na tela Um, dois, três, meia já Está aparecendo aqui embaixo Valeu